Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, então vamos para mais uma aula de artes, né? Já estamos finalizando a semana, graças a Deus, e que Deus tenha abençoado todo mundo, né? E quero dar os parabéns aos alunos que fizeram sua bela arte, né? Da página 27, quem produziu, fez a arte, criou a arte do imaginário. Muito bem, parabéns, né? Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho de onde vem tantas ideias, né? Então, a gente observa, a gente já conheceu o nome de alguns artistas, de vir as suas ideias, suas produções. E hoje nós vamos trabalhar em cima desse tema, somente na página 28 e 29. Então, tem assim, né? Tem essa pergunta, de onde vem tanta ideia? Vocês já se perguntaram? De onde vem tanta ideia? Como é que as coisas surgem na nossa memória? Bom, então nós vamos falar um pouquinho aí na página 28. No mundo da arte tem... O que é que nós temos no mundo da arte? Arte e experiências. E também o artista inventou, certo? Bom, então aqui nós temos... Eu tenho aqui algumas perguntas para que vocês possam refletir em casa. Sei que vocês não podem me responder, né? Mas vocês podem refletir e pensar sobre o tipo de arte que a gente pode estar conhecendo nesse momento. Tá bom? Bom, então neste capítulo nós vamos explorar essa pergunta aqui. De onde vem tanta ideia? De onde foi que surgiu? Bom, já que no capítulo anterior nós falamos, né? E aprendemos que um artista também pode ser um inventor. E um cientista também pode ser muito criativo. Não foi isso? Nós não vimos isso, né? No caso, vocês não já viram algum inventor que considerou criativo? Então, por que a sua opinião, né? Esse invento é importante? Você sabia que algumas criações artísticas exigem do artista conhecimentos de matemática, de física, de história, geografia, entre tantos outros? Bom, crianças, que bom que vocês pararam para ver isso, né? Bom, os artistas daquela época, eles criaram e fizeram grandes inversões que servem para hoje, né? Até hoje nós usamos como o avião que nós vimos lá na abertura da unidade 1. Não foi? Vocês estão lembrados disso? E aqui na página 29, nós temos aí, né? Ulisses, o elefante biruta. Bom, é uma obra de Ulisses. Vocês estão observando esse elefante lá em cima, a tomba segurando embaixo? Bom, essa é uma escultura, né? Ela está em um parque na cidade de Campinas, em São Paulo. Por que será que ele chamou seu elefante de biruta? Bom, isso aqui é uma pergunta para que vocês respondam, tá? Eu quero saber da resposta de vocês. Bom, mas vamos conhecer um pouquinho sobre esse autor, né? Sobre o Ulisses e a sua obra, o elefante biruta. Então, vocês vão me responder essa pergunta no caderno, tá certo? Bom, e de que material é feita essa escultura? Bom, a escultura está em uma praça, como já falamos, né? E trata-se de uma obra pública. Então, o Ulisses, ele é referência ao nome da praça, né? Praça Ulisses. Bom, Guimarães, apoiada pela tromba, não é como a gente vê aí? Então, a escultura se move com o vento. Por isso, Guto Lacaz fez uma analogia com o instrumento aeronáutico, a biruta, que a gente vai já conhecer, que indica a direção dos ventos. E, ao complementar o nome da escultura, o elefante biruta. Então, recebeu esse nome, certo? E é isso que eu vou propor um desafio pra vocês, pra que vocês possam estar criando também uma obra como esta, tá certo? Bom, então, todo mundo cria, né? Então, o artista espanhol também, o Pablo Picasso, ele criou e experimentou várias técnicas e linguagem da arte. Ele admirava muito os desenhos das crianças. Então, para ele, as crianças, sim, eram artistas. Bom, então, agora, vamos, né? Como o Guto Lacaz disse que não devemos ter medo de inventar, seja lá o que for, né? Bom, então, vamos conhecer um pouquinho o que é a biruta. Bom, a biruta, né? Que é o direcionador de vento, popularmente conhecido como biruta, é um equipamento de extrema importância no que diz respeito ao item de segurança. Olha só a arte, né? Então, inventou um artista, né? Inventou algo que serve como algo de segurança, como um item de segurança. Então, ao contrário do que muitos pensam, não se trata apenas de segurança dos aeroportos, né? Ou heliportos, quando orienta a decolagem e a aterrissagem de aviões, helicópteros, balões e outros aparelhos que voam. Bom, então, crianças, biruta é isso, é um instrumento. Olha só a imagem, né? De uma biruta. Observem bem. Tá certo? Então, vejam aí, né? O modelo da biruta. Aqui, no caso, feita de tecido. Lá ele fez o modelo do animal que ele imaginou. Bom, então, a biruta é também utilizada como item indispensável para orientação da direção do vento, no combate a incêndios, né? Por parte de bombeiros, em eventos de média e grandes proporções. Por isso, é de extrema importância seu uso em fazendas, usinas e indústrias. Em caso de vazamento de gases tóxicos em indústrias químicas ou de produtos inflamáveis, a presença da biruta possibilita orientar os bombeiros em que direção esses gases estão indo. Bom, então, olha só, né? A gente já conheceu, já descobriu o que é uma biruta. E pra que que ela serve? Ou seja, é um instrumento não só como arte, mas também é um instrumento que virou um aparelho, né? Que serve para nos orientar e nos proteger. Bom, a biruta é constituída por um cone de tecido com duas aberturas, né? Uma das quais, de maior diâmetro, é acoplada a uma estrutura de metal e tem a forma de um coador de café. É fixada em um porte com rolamentos, né? Brindados, que permite seu giro de 360 graus, ou seja, para que ela possa girar, para que possam descobrir qual direção está o vento, de acordo com o fluxo do vento. Bom, as birutas podem ser iluminadas com iluminação interna, através de lâmpadas acopladas em local, em um bocal instalado no interior do cone e extrema, né? No caso, e externa, através de holofotes devidamente instalados acima do cone de sinalização. O acionamento da iluminação é feito através de dispositivo fotoelétrico que acompanha o conjunto da biruta, tá bom, crianças? Então, como a gente observou lá na primeira imagem, e logo eu vou mostrar também como ela é utilizada, certo? Então, as birutas, elas têm essa função, não é só uma obra de arte para enfeitar uma praça, ou seja, também ela serve para indicar a direção do vento, né? E também para ajudar os bombeiros, como a gente comentou. Então, ela tem uma função, né? A ideia, né? De onde vem tanta ideia, ou seja, a partir de uma ideia, surgiu o que? Um equipamento, um equipamento de proteção à vida de nós seres humanos, tá certo? Então, a arte também está inserida dentro da tecnologia, ok? Bom, olha só, como lê a velocidade do vento? Bom, em uma biruta, só para curiosidade, tá bom? Então, temos aí, ó, ele é um cone, como ele diz, como se fosse um coador de café, o lado maior fica amarrado, né? Numa base, e o lado mais fino fica, né? Fica disposto. E aí, ela é feita de duas cores, né? E tem, cada cor indica uma velocidade, cada final de cor indica uma velocidade. Observem aí, como é que está a imagem, né? Cada uma delas, quando indica, né? A posição do vento, ela vai ficando mais ereta. Então, cada divisão de cor em uma biruta indica uma velocidade aproximada do vento de 3 knots. Observem as setas indicativas dos recímpos acima, como a gente vê aí, ó. Cada setinha, né? A gente está dobrando. Então, cada dobra disso daí indica a velocidade, tá bom? Então, isso era só uma para a curiosidade. E como eu já falei, né? Que o artista, né? Guto Lacaz, ele disse que nós não devemos ter medo de inventar. Seja lá o que for. Então, para criar, é preciso observar o mundo, imaginar as possibilidades e pesquisar as, no caso, as soluções de alguns problemas, como esses artistas fizeram. Tá certo? Então, vamos criar. Tá certo? Bom, individualmente, eu quero que cada um de vocês faça uma folha, tá bom? Pode ser uma folha de cartolina, pode ser uma folha dessas de... Que vocês têm mesmo, folha branca, sem falta, tá bom? Ou pode ser o retalho de folha de papel, de seda, de várias cores. Bom, a folha de seda, ela é bem levezinha. É ótimo para fazer isso, para fazer uma biruta, tá? Vão precisar de um metro de barbante e um tubo pequeno de cola, que eu acho, acredito, que vocês tenham, né? Uma tesoura, tá certo? O que vocês vão precisar. Então, aqui, no caso, vocês vão fazer o círculo, né? Emendar uma ponta na outra, fechando, de forma de que ela fique parecida com esse desenho aqui, certo? E aí, é só vocês aproveitarem a brincadeira, que antigamente as crianças faziam birutas para brincar no quintal de suas casas, né? Sairem correndo como se fosse uma pipa, brincando para descobrir qual era a direção do vento, certo? Bom, então, essa vai ser a tarefinha, o meu desafio, para que vocês possam estar fazendo uma biruta. Então, vou colocar aí os materiais que estão necessários para que vocês façam. Então, agora, chegou a hora de cada um mostrar a sua criatividade, construa a sua biruta. Então, está aí, né? Os materiais que vocês podem estar construindo. Quem não tiver, tiver retalhos, velhos, vocês podem também estar fazendo, tá? Então, boa criatividade e mãos a obras. Mandem uma foto para mim. Quero ver a criação de vocês. Então, crianças, um beijão, tenham um bom final de semana e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!